Olá, sejam bem-vindos ao canal Richelli Animals. Hoje vamos falar sobre os tubarões e esses animais fascinantes, mas não se assuste, eles se alimentam principalmente de focas e leões marinho que quando se sentem ameaçados procuram um lugar mais seguro. Esses belos animais possuem uma mandíbula muito forte capaz de desempar um braço com facilidade. Os tubarões habitam as águas costeiras e oceânicas, desde a superfície ao fundo em quase todos os oceanos e mares. Podem viver até 80 anos. No Brasil existem cerca de 80 espécies, dentre eles o tubarão branco, um dos mais raros. Os tubarões são peixes, portanto, apresentam uma série de características comuns a esse grupo de animais. Uma das características marcantes é o tipo de respiração. Assim, como os demais peixes, os tubarões apresentam respiração branquial, sendo esses capazes de retirar o oxigênio da água. Além de apresentarem respiração branquial, se gostou já deixa seu like para mais vídeos até a próxima.